Galera palmeirense, que tal começar o ano faturando uma graninha extra? Seria ótimo, não é mesmo? Então se liga nessa super recomendação que venho trazer aqui para vocês. Venha multiplicar seu dinheiro na Bet7K, a plataforma de aposta esportiva e cassino online mais segura do Brasil. Lá seus usuários possuem milhões de vantagens como depósito a partir de R$ 1, é isso mesmo, depósito a partir de R$ 1, melhores cotações do mercado, suporte 24 horas. O saque é via Pix, cashback nas apostas esportivas e sorteios semanais de R$ 7 mil. Vai perder essa oportunidade? Então venha se cadastrar. Se cadastrando hoje, você tem direito a um super bônus de 100% no seu primeiro depósito em até R$ 7 mil. Então corra, se cadastre e deposite pelo link que está no comentário fixado. Boas apostas e boa sorte, galera. Tamo junto e é nóis! Galera palmeirense, a Oficial Dali Porco é a nova patrocinadora do canal Verdão Campeão. Siga eles lá no Instagram e confira todas as camisas da Oficial Dali Porco. Link no primeiro comentário fixado e entre em contato com eles para adquirir a sua camisa. Segue o vídeo da Dali Porco, tamo junto e é nóis! 1. 1. 2. 2. 2. 1. 2. 3. Música Fala torcida palmeirense, torcida que canta e vibra a melhor do Brasil Quem tem mais tem 11, quem não tem, corra atrás Galera palmeirense, está começando mais um programa das 7 horas da manhã Onde você torcedor tem voz e vez aqui no canal Bom dia para vocês, uma ótima quinta-feira E que Deus abençoe cada um de vocês nesse novo dia Deixe o seu like, o seu comentário, se inscreva no canal Verdão Campeão E vire apoiador do canal porque é amanhã, está chegando o dia É amanhã o sorteio da camisa oficial lá no Instagram do Verdão Campeão 99 E você está aí esperando o que? Não quer ganhar essa camisa? Apoie o canal Verdão Campeão Faça o seu pix no valor de 10 reais Ou deposite na conta do canal que foi mostrado no começo desse vídeo E mande o comprovante aqui no WhatsApp do canal Quem faz o pix não precisa mandar o comprovante Porque eu vejo todos os dias o extrato e vejo o nome da galera E já vou colocando o nome no sorteio Então amanhã às 20 horas é o sorteio da primeira camisa do ano de 2023 E você não pode ficar de fora, meus amigos palmeirense Galera palmeirense, ontem o dia foi verde Ontem o torcedor palmeirense sorriu à toa Ontem o torcedor palmeirense gritou é campeão Ontem à tarde a garotada do Palmeiras foi campeão da Copinha pela segunda vez consecutiva 100% de aproveitamento, invicto Parabéns garotada Ganhou de 2x1 do América Mineiro Um jogo complicado, um jogo difícil A boa equipe do América Mineiro Tá de parabéns à equipe do América Mineiro Colocou bastante dificuldade, não foi fácil o jogo Apesar que no segundo tempo o Palmeiras teve algumas oportunidades de fazer E não fez Mas graças a Deus no finalzinho da partida O Palmeiras fez 2x1 e se consagrou bicampeão da Copinha A nossa base está de parabéns Estão ganhando tudo O trabalho está sendo bem feito Palmeiras vem revelando ótimos jogadores E em breve vai surgir mais jogadores para o nosso time profissional Meus amigos palmeirense O Abel Ferreira já está de olho no garoto Kevin Ele pode ser utilizado ainda nesta temporada Vamos aguardar torcedor palmeirense Antes de falar aqui do jogo principal Eu quero falar a notícia principal do vídeo de hoje Olhe bem torcedor palmeirense Notícia vindo da Raido Bandeirante Do jornalista Gustavo Solé Se diga na notícia O Palmeiras oficializou uma oferta ao Aurilau por Michael Eu já tinha até falado aqui no canal para vocês Só que a gente não tinha falado os valores A proposta gira em torno de 5 milhões de dólares Cerca aí de 25 milhões de reais Por 50% dos direitos econômicos do atacante E segundo o jornalista Jorge Nicola O Michael gostou da ideia de atuar no Palmeiras E toparia vir após o Mundial As inscrições para o Paulista terminam dia 10 do 2 Depois só no meio de março Então se ele pintar por aqui Ficaria um mês sem jogar E o Palmeiras pagando o salário dele Nesse mês que ele não poderá atuar Meus amigos palmeirense E aí? Por vocês, está tudo certo? Ou o Palmeiras teria que exigir? Não, queremos jogador agora Nada de esperar até o Mundial Queremos agora o mais rápido possível E aí? Será que o Palmeiras, o Anderson Barros Consegue convencer o Michael Vim logo? Nada de esperar Final de Mundial E o jogador passar um mês sem jogar Eu acho que a diretoria do Palmeiras Deveria exigir a vinda do jogador O mais rápido possível Porque estamos precisando De reforços urgentemente Meus amigos palmeirense Coloca a sua opinião Que é muito importante Torcedor palmeirense Vamos lá Em novembro de 2022 Abel Ferreira entregou à diretoria Uma lista de possíveis nomes Temendo pela saída do ex-camisa 8 O Danilo Mas ele não foi atendido Então O Abel Ferreira Já sabia que o Danilo iria sair Fez uma lista de possíveis nomes De jogadores que poderia substituir o Danilo E o Palmeiras não se preparou E o Palmeiras não ficou ligado aí Nessa lista do Abel Ferreira Porque se o Palmeiras já tivesse Já encaminhado Essa contratação O Palmeiras já estava Tudo tranquilo Tudo ok Com a saída do Danilo E também com a saída do Scarpa A saída do Scarpa Meus amigos palmeirense Era a saída mais certa Que o Palmeiras tinha E o Palmeiras não se preparou aí Para a saída desses jogadores É uma falta de vergonha Quer dizer É uma vergonha Ou não é Meus amigos palmeirense Essa diretoria do Palmeiras É brincadeira Galera palmeirense Olha bem Palmeiras ontem ganhou de 3 a 1 O Mike jogou muito bem O Bruno Tabata também fez uma boa partida Mas olha bem Olha bem Eu quero fazer uma pergunta Para o torcedor palmeirense Galera palmeirense Para a final de sábado Contra a Mulambada Na lateral direita Vocês iriam de Marco Rocha Ou de Mike Vocês lembram na final da Libertadores Que o Marco Rocha não pôde jogar Que estava suspenso E quem jogou foi o Mike E ele jogou muito bem naquela final Diga-se de passagem Meus amigos palmeirense Ou vocês iriam com o Marco Rocha Será que o Abel Ferreira Pode fazer mudanças Após a boa partida do Mike Ontem meus amigos palmeirense Coloca aí Eu iria de Mike Na minha opinião Eu iria de Mike Nada de Marco Rocha O Flamengo sabe que O lado fraco do Palmeiras Quando o Marco Rocha está em campo É no lado do Marco Rocha Então eu quero saber A sua opinião Torcedor palmeirense Então o Palmeiras ganhou ontem De 3x1 Uma boa vitória Um ótimo placar O resultado foi excelente Mas o futebol Como eu falei no pós-jogo de ontem Não foi nada de espetacular Nada da gente se animar Nada da gente ver aí Muita evolução Daquela equipe B Do Palmeiras Ah Jean O Rafael Navarro Você está queimando a língua Com o Rafael Navarro Eu vi comentário ontem Falando que eu estou queimando a língua Com o Rafael Navarro Porque ele fez aquele gol É sério mesmo Por conta de um gol Debaixo da trave Só ele e a trave Se ele não faz aquele gol ali Pelo amor de Deus E outra coisa Eu quero queimar a língua Com o Rafael Navarro Eu quero que ele jogue Muito arrebente Comece a fazer um gol Atrás do outro É isso que eu quero Se eu cobro do Rafael Navarro É para ele jogar mais É para ele começar A meter gol Meus amigos palmeirense Mas dizer que Por conta daquele gol Eu estou queimando a língua E agora o Rafael Navarro presta Tenha santa paciência Meus amigos palmeirense Pelo amor de Deus O Atuexa também jogou ontem Não vi nada demais Jairus também não vi nada demais O ponto positivo do Palmeiras Ontem para mim Foi Mike e Bruno Tabata Bruno Tabata ainda tem que mostrar Muita coisa ainda Muito futebol Para ser titular No Palmeiras Mas ontem jogou bem E espero que ele possa evoluir Cada vez mais Meus amigos palmeirense Mas o assunto do momento A polêmica de ontem Na coletiva do Abel Ferreira Por quê? No empate lá contra o São Paulo Todo mundo lembra Que o Abel Ferreira chutou o balde Cobrou a diretoria do Palmeiras Falou que quer reforços Que não quer mais reforços Jogadores promessa Para poder ainda Ter paciência Evoluir com o jogador Para depois o jogador Ficar pronto E ele disse que quer jogadores Pronto E ontem Ele mudou completamente Aí O discurso dele Meus amigos palmeirense E a torcida palmeirense Ficou indeciso Sem saber Em quem Em qual entrevista Acreditar Por quê? O Abel Ferreira falou ontem Algumas coisas Dando a pensar Para o torcedor palmeirense Que o time não precisa De reforços Que o time está fechado Eu quero fazer uma pergunta Para vocês A Leila Pereira Fez alguma cobrança Para o Abel Ferreira Para ele não falar mais aquilo Ou vocês acham Que aquela fala Do Abel Ferreira É para preparar A equipe Para a final de sábado Onde ele disse Que ele praticamente Fechou com o grupo Elogiou o grupo Disse que o time Está muito bem Que a garotada da base Também está surgindo Muito bem Ele fez um discurso Aí Na minha opinião Na minha visão Que eu entendi Na coletiva de ontem Eu acho que ele quis Elogiar o grupo Ele quis Preparar o time Para a partida De sábado Contra a Mulambada A final da Supercopa Ou Realmente o Abel Levou uma chamada Da Leila E ele teve que mudar O seu discurso Será que foi isso Meus amigos palmeirense Coloca a sua opinião Porque Se daqui para frente Ganhando ou perdendo A final de sábado O Palmeiras Seguir com esse assunto Que o Palmeiras Não precisa de reforços Aí está de sacanagem Porque Sendo campeão Eu vou cobrar Sendo campeão Sábado Tem que contratar reforços Sim O Palmeiras Precisa sim De reforços Meus amigos palmeirense Pelo amor de Deus Porque Olha bem A final de sábado Eu quero ganhar Estou nem aí Se Vão falar Que vai Cobrir os erros Da diretoria Do Palmeiras Estou nem aí Eu quero ganhar Mas Olha bem Se Se ganhar Pode acontecer De cobrir os erros Da diretoria Falar que o time Não precisa De reforços E depois Achar que está tudo bem E seguir a temporada Sem nenhum reforço E se perder A pressão Vai aumentar Mais ainda Para Leila Pereira Meus amigos palmeirense Vamos torcer Porque a final É contra a Mulambada E eu jamais Quero perder Um jogo qualquer Para a Mulambada Meus amigos palmeirense Para mim A raiva que eu tenho Dos gambá Eu tenho da Mulambada Também Então Vamos agora Ouvir o áudio Do torcedor palmeirense Que tem voz e vez Aqui no canal E o primeiro áudio De hoje É o amigo Alexandro Vamos ouvir Bom dia Alexandro Quem tem mais Tem 11 Quem não tem Corra atrás Rapaz Eu estava A diretoria Do Palmeiras Está de sacanagem Com a cara Do torcedor mesmo Cara Não tem Não tem outra explicação Cara Do Leila Pereira Ela quer ser Quero ser A dona Acho que ela quer ser A dona do Palmeiras Sabe Ela quer bater de frente Com a torcida Quer bater de frente Com o Abel Ferreira Né Porque está Praticamente certa A contratação Do Matheus Henrique Agora parece que desistiram Né Parece que desistiram Da contratação Do jogador Cara Eu fico Fico aqui Imaginando Sai os dois principais Jogadores Do clube Que é o Danilo E o Gustavo Escapa E essa mulher Não se mexe Para nada Não tem uma final Agora contra o Flamengo Né Esses jogadores Que eram para ter chegado Faz tempo Há muito tempo Tem o Campeonato Paulista Brasileirão Copa do Brasil E o time Não tem agora Se reforçou Né Aí você vê Os rivais aí Tudo se reforçando Se reforçando E nós ficamos Para trás Como sempre Né Porque esse ponto De reserva Que a gente tem aí Cara Não dá conta não Não dá conta É É Vamos ver o que é Que vai dar Né Valeu Um abraço Que é com Deus Que Deus abençoe Valeu meu amigo Alexandre Um grande abraço Para você Que Deus abençoe Você também Toda a sua família Meu amigo palmeirense Pois é meu amigo É brincadeira né Porque o Palmeiras Poderia muito bem No dia 2 de janeiro Onde o Palmeiras Os jogadores do Palmeiras Voltaram A treinar Na academia Do Palmeiras O Palmeiras Poderia muito bem Começar A temporada De 2023 Já com dois reforços Um volante E um camisa 10 Eu garanto Que a pressão Azoada Da torcida Do Palmeiras Estaria tudo Tranquilo Hoje em dia Estaria tudo Normal Porque os jogadores É É Com pouco tempo De Palmeiras Com Nem um mês De Palmeiras Eu acho Que a torcida Ia ter paciência Para esperar Os jogadores Aí evoluir Se entrosar Com os jogadores Do Palmeiras Para depois Poder jogar Um bom futebol Se pelo menos Tivesse contratado Só que A raiva Do torcedor Palmeirense E está todo mundo Correto Em ficar com raiva Da diretoria Do Palmeiras É porque Perdeu Dois grandes Jogadores Titulares E o pensamento Da diretoria De verdade É nem querer Contratar Vão contratar Por pressão Vão contratar Para calar A torcida Palmeirense Porque se não fosse Por isso A ideia deles Era Só subir Jogadores Da base É brincadeira Ou não é Meus amigos Palmeirense Vamos lá Para o próximo áudio É o amigo Wagner Vamos ouvir Bom dia Meu amigo Jean Aqui é o Wagner Um dos admiradores Do seu programa Obrigado amigo Parabéns Obrigado Jean Será que não existe O impeachment No futebol Não para arrancar Presidente do time Parece que tem sim É possível Porque nós não podemos Achar essa mulher Não já Infelizmente Essa mulher Não é palmeirense Não já Essa torcida Organizada Do Palmeiras Podia Fazer um manifesto Arrancar essa mulher Porque Olha para você ver Já Hoje é quarta Hoje é quarta-feira Sabe Tem a Supercopa Você vê Danilo Scarpa Foi embora Ela não repôs As peças O que nós vamos fazer Jean É pedir a Deus Deus abençoar Que o Palmeiras Jogue bem E nós consigamos Ser campeão Mas infelizmente Está Está meio difícil Porque você vê O Flamengo Reforçou Está aí Preparando Essa mulher Tem que sair Daí Jean Custe que custar Tem que fazer O impeachment Nossa mulher Vai levar o Palmeiras A miséria Um abraço Jean Sou fã Do seu programa Um abração Para você E seu esposo Muito obrigado Meu amigo Wagner Por gostar Aqui do canal Verdão Campeão Fico muito feliz Grande abraço Meu amigo Wagner Tamo junto E é nóis Olha bem Parece que lá No estatuto Do Palmeiras Lá nas leis Lá da política Do Palmeiras Parece que pode sim Acontecer É É Impeachimar Um presidente Do Palmeiras Parece que pode sim Eu não sei aí Qual é a causa Que causa aí Um impeachment De um presidente No Palmeiras Não sei Vou procurar Pesquisar aí O que causa O impeachment De um presidente De um clube Porque assim Eu acho que cada clube Tem suas regras Então eu vou pesquisar Direitinho do Palmeiras Mas parece que tem sim Os sócios Do Palmeiras Se quisesse Derrubar a Leila Pereira Todo mundo se unir Fazer alguma coisa aí Dá pra derrubar sim Só que tem que provar Que ela tá fazendo assim Tá roubando Alguma coisa Tá fazendo alguma coisa Muito irregular Ali dentro do Palmeiras Pra acontecer isso né Porque não contratar Eu acho que não Dá impeachment Mas Os sócios Torcedores do Palmeiras Se se juntasse Todo mundo Poderia fazer Uma zoada Muito grande Em cima da Leila Pereira Mas a gente sabe Que boa parte ali A Leila Pereira Comprou né Boa parte Tá nas mãos Da Leila Pereira Meus amigos Palmeirense Mas como eu postei No vídeo de ontem No programa de ontem Ela tá perdendo Força lá dentro Ela tá perdendo Força lá dentro Ela sabe Que se ela Não caminhar Na linha Não fazer o certo Se ela continuar Do jeito que tá Achando que pode tudo Achando que não tá Nem aí pro torcedor Brigando Com o torcedor Batendo de frente Com a organizada Com a torcida Povão do Palmeiras Ela vai se dar Muito mal Meus amigos Palmeirense Pode ter certeza Porque ela Não é a dona Do clube A dona do clube São os quase 20 milhões De torcedores Do Palmeiras Nós que somos Os donos do clube Pra deixar bem claro Para Leila Pereira Palmeiras Não tem dono Palmeiras Não é saf E você não comprou O Palmeiras Dona Leila Pereira Então Valeu aí Meu amigo Wagner Tamo junto E é nóis E vamos para o próximo Áudio de hoje É o amigo aí Sebastião Ferreira Vamos ouvir Olá Meu amigo Jean Boa noite Aqui é o Sebastião De Maringá Paraná Então Jean Tô muito feliz Pela vitória Do Palmeiras Hoje hein Um caos Inédio Vitória dupla Nosso timinho Da Copinha Aí né Nove vitórias Invicto né Pra quem não tinha nada Agora já é até bi né Jean Pois é Mas eu não Acompanhei Jean A entrega dos troféus Você Acompanhou Se a blogueirazinha Tava lá Se mostrando Tava lá A Índia levou a taça Não acompanhei Tava lá A bonitinha Tava lá Carminha Mas é nóis né Jean Já comecemos bem Igual o ano passado Com Com o time Júnior aí Ganhando a Copinha Esse ano também né Mas é nóis Jean Quem tem onze Quem tem onze Tem mais Quem não tem corra atrás Um abraço meu amigo Valeu meu amigo Sebastião Ferreira Um grande abraço Pra você Tamo junto E é nóis É ontem foi vitória dupla Ontem o dia foi verde O torcedor palmeirense Ficou muito feliz Com o título da Copinha E depois a noite Com a vitória do Palmeiras Por três a um E respondendo sua pergunta Ela tava lá sim Você acha que Ela Aproveitadora Você acha que Ela não estaria lá Estava lá O representante Lá Da federação Lá Os organizadores Da Copinha Tava trazendo a taça Aí ela chegou do lado Lá E carregando Junto com o cara Da organização Pra levar a taça Lá pros jogadores E erguer a taça Ela não iria perder Essa oportunidade não Nessas horas Ela aparece né Nessas horas Você aparece Leila Pereira Por que não aparece Como o próprio Abel Ferreira falou Chega de e-mail Tem que falar publicamente Tem que cobrar Tem que ter uma atitude De presidente Ou ia falar Tem que ser homem Mas ela não é homem Ela é mulher né Tem que ser mulher Mulher porreta Mulher braba Mulher que defende O nosso Palmeiras O nosso clube É isso que queremos Uma presidente Que represente Os milhões de torcedores Que saiba defender As cores do Palmeiras Não ficar Só lá Caladinha Só gravando Um videozinho Blogando lá Num blog dela A blogueirinha Só falando Oi gente Isso aqui lá Isso aqui lá Aquelas coisas Aqueles blá 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 Que ela sempre fala Meus amigos palmeirenses Ela não tem Atitude de presidente Do Palmeiras Ela parece que está Curtindo ali Como a própria Manchal Viverde falou Pegou o Palmeiras Para brincar De presidente Isso é É a pura verdade Meus amigos palmeirenses É a pura verdade Pegou o Palmeiras Para brincar De presidente Leila Sua hora está chegando Se você não mudar Você ainda tem tempo Para mudar Muda se quiser Porque aviso Não falta para você Porque sua hora Vai chegar Pode ter certeza Então galera palmeirense A gente vai ficando Por aqui Agradecendo a participação De cada um de vocês Um grande abraço E não esqueça Amanhã É o sorteio Da camisa Oficial E você que ainda Não apoiou Apoie o canal Verdão Campeão Meus amigos palmeirenses Tamo junto É nóis Fica com Deus E avante Palestra